E sabe aquele cara que vivia na fã Todo fim de semana Não queria nada sério Você apareceu e fez tudo mudar Com um tiro certeiro Que acertou meu peito Vou em ter um beijo Obrigado por você me fazer mudar Percebi que você veio pra cá Você foi um amor que achei que eu nunca ia encontrar Tava tudo errado e você apareceu E nessa história toda quem ganhou fui eu Você é pra mim um presente de Deus E sabe aquele cara que vivia na fã Todo fim de semana Não queria nada sério Você apareceu e fez tudo mudar Com um tiro certeiro Que acertou meu peito Foi em ter um beijo Obrigado por você me fazer mudar Percebi que você veio pra cá Você foi um amor que achei que eu nunca ia encontrar Tava tudo errado e você apareceu E nessa história toda quem ganhou fui eu Você é pra mim um presente de Deus Você é pra mim um presente de Deus Obrigado por você me fazer mudar Percebi que você veio pra cá Você foi um amor que achei que eu nunca ia encontrar Tava tudo errado e você apareceu E nessa história toda quem ganhou fui eu Você é pra mim um presente de Deus Você é pra mim um presente de Deus Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que tu sempre quis Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eifão de você sonhou noiva Que faça amor contigo Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mais eu sei que a gente não dá certo Quero teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Saber ir embora Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eifão de você sonhou noiva Que faça amor contigo Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Agora quer virar do aviso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Do nada resolveu prestar Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usar é num contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder coração Quer nem saber se vai amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Alô meus parceiros Alô meus parceiros Ricardinho Oliveira E Misael Santos Tamo junto Tamo junto Portal 1 do ar Agora quer virar do aviso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usar é num contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado E deixa eu ir aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder coração Quer nem saber se vai me amar ou não E deixa eu ir aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder coração Quer nem saber se vai amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se eu te disser que não tô nem dormindo E se eu te disser que não tô nem dormindo Se eu te disser que não tô nem saindo Quanta gente mais ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra passar o tempo eu devo olhos livres Mas quando a saudade pesa em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu vou falar Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor da trajetória Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Mas tínhamos defeitos tão perfeitos Tão difícil acreditar que tudo acabou Eu duvido que não tenha Eu duvido que não tenha Nenhuma gotinha de saudade Se existe amor Se existe amor Esquece a vaidade As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Mas tínhamos defeitos Tão perfeitos Tão difícil acreditar que tudo acabou Eu duvido que não tenha Nenhuma gotinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudades suas Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se eu estiver seguindo os teus caminhos Vê amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se eu estiver seguindo os teus caminhos Gosto até de me sentir sozinho Se eu estiver seguindo os teus caminhos Ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidiram mais viver tão sozinho Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar É você que eu vejo É você que eu vejo em tudo o que eu desejo É você que eu vejo em tudo o que eu desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Gosto até de me sentir sozinho 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 Vi amor no teu olhar, vi amor no seu olhar Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar Indiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Indiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí, livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando perguntarem de mim e você ter que responder assim, vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por favor ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por favor ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo atual, indiota Meu parceiro, ML Produções, em Rio de Janeiro, tamo junto Indiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Indiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí, livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando perguntarem de mim e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por favor ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por favor ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo atual, indiota Meu parceiro C.S. Potter, no povo A do Tabuleirinho, tamo junto Portal do Arrocha Olha o bregão aí, véi Por causa de uma briga boba e você terminou Perdoa esse mal entendido e volta por favor Não entendo o motivo pra você me deixar Eu tô aqui chorando e sofrendo na porta de um bar Amor, me volta por favor Eu tô aqui te escrevendo uma carta de amor Amor, diga que me ama Venha correndo, vamos dormir na nossa cama Por causa de uma briga boba e você terminou Eita Perdoa esse mal entendido e volta por favor Não entendo o motivo pra você me deixar Eu tô aqui chorando e sofrendo na porta de um bar Amor, me volta por favor Amor, me volta por favor Eu tô aqui te escrevendo uma carta de amor Amor, diga que me ama Venha correndo, venha correndo, vamos dormir na nossa cama Amor, me volta por favor Amor, me volta por favor Eu tô aqui te escrevendo uma carta de amor Amor, me volta por favor 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 Quando troca o brinco, seu aniversário é dia 25 Foi mal se te deixei sentir que não, sinto saudade Percebo, quando muda o cabelo, quando troca o brinco Seu aniversário é dia 25, que usa salto baixo pra não ficar maior que eu Percebo, quando muda o cabelo, quando troca o brinco Seu aniversário é dia 25, foi mal se te deixei sentir que não, sinto saudade E de cem vezes que falei te amo, as mil são verdade Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado e eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura E nessa nossa decisão, nesse jogo de quem procura E no fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vídeo embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei um bobo apaixonado Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura E nessa nossa decisão, nesse jogo de quem procura E no fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vídeo embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei um bobo apaixonado A nossa história de dar um tempo, custou caro, fez doer Corremos riscos, de outra alguém aparecer Mas o amor que a gente sente, há de prevalecer Quando o vídeo embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei um bobo apaixonado Por você Por você Hoje cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular, buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou, alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria, você for ou crá maluca Mesmas medidas, mesmas curvas, resumindo aê Eu só te trocaria, por ou crá de você Só se fosse o crá maluca Mesmas medidas, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria, por ou crá de você Me diz aí se encontrou, alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Ciumenta, ciumenta Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria, por ou crá maluca Eu só trocaria, por ou crá maluca Mesmas medidas, mesmas curvas, resumindo aê Eu só te trocaria, por ou crá de você Só se fosse o crá maluca Mesmas medidas, mesmas curvas Mesmas medidas, mesmas curvas, resumindo aê Eu só te trocaria, por ou crá de você Meus parceiros, J.S. Paredão Portal do Arrocha, Estação do Arrocha E Misael Divulgações Alô, meu parceiro, J.S. Paredão Tamo junto, irmão Nunca mais eu volto pro seu mundo Dessa vez prometo de pé junto É da boca pra fora que eu te esqueci Já jurei pela mãe, pelo vô Não cumpri mais coisas do amor Tô de boa, vai voltar, acabou Tá tudo dando super certo Por favor, tira essa boca daqui de perto Tira essa boca de perto Qual a chance? Deu a volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance? Da gente dividir o sobrenome De zero a dez é onze Alô, meu parceiro, Daniel C.D.S. original Tamo junto Nunca mais eu volto pro seu mundo Dessa vez prometo de pé junto É da boca pra fora que eu te esqueci Já jurei pela mãe, pelo vô Não cumpri mais coisas do amor Tô de boa, vai voltar, acabou Tá tudo dando super certo Por favor, tira essa boca daqui de perto Tira essa boca de perto Qual a chance? Deu a volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance? Da gente dividir o sobrenome De zero a dez é onze Qual a chance? Deu a volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance? Da gente dividir o sobrenome De zero a dez é onze E essa, se você tem sentimento, cê vai chorar agora Hoje eu acordei e fiz essa canção Pensando em você que foi minha paixão Tanto que te amei e você não me amou Por todo esse tempo só me enganou Sei que foi tão lindo o nosso amor Por causa do destino tudo acabou Meu peito está doendo, é grande a minha dor Simplesmente ela se foi, bateu as asas e voou E agora o que é que eu faço sem você? Estou bebendo tanto pra esquecer Meu Deus, eu tô sofrendo, será que é castigo? Um dia vai pagar o que ela fez comigo E agora o que é que eu faço sem você? Estou bebendo tanto pra esquecer Meu Deus, eu tô sofrendo, será que é castigo? Um dia vai pagar o que ela fez comigo Hoje eu acordei e fiz essa canção Pensando em você que foi minha paixão Tanto que te amei e você não me amou Por todo esse tempo só me enganou Sei que foi tão lindo o nosso amor Por causa do destino tudo acabou Meu peito está doendo, é grande a minha dor Simplesmente ela se foi, bateu as asas e voou E agora o que é que eu faço sem você? Estou bebendo tanto pra esquecer Meu Deus, eu tô sofrendo, será que é castigo? Um dia vai pagar o que ela fez comigo E agora o que é que eu faço sem você? Estou bebendo tanto pra esquecer Meu Deus, eu tô sofrendo, será que é castigo? Um dia vai pagar o que ela fez comigo No, eu tô sofrendo, será que é o meu amor? Um dia vai pagar o que ela fez comigo Datáticas áключosas, será que é que eu faço? Um dia vai pagar o que ela fez com você? Entrada, será que é o que ela fez? Um dia vai pagar o que ela fez com você? Um dia vai pagar o que ela fez comigo Então, ela vai pagar o que ela foi pegar A gente vai pagar ela Seuh boração Estou bebendo muito mais Depois da traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo que a gente construiu Depois da traição Esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez que me fez chorar Melhor deixarmos tudo como está Quando um não quer não adianta os dois brigar Eu sei seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois esse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois esse jeito é ruim pra mim É ruim pra mim Melhor deixarmos tudo como está Quando um não quer não adianta os dois brigar Eu sei seu jeito sempre foi assim Eu sei seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Pois esse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois esse jeito é ruim pra mim Não tem por que viver assim 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 Hoje eu acordei, peguei meu celular Vi que não tinha uma mensagem sua Depois que eu lembrei de tudo que falei E percebi que era minha culpa Eu sei que sou largado, neguinho favelado Mas você gosta do jeitinho que eu faço Tu é certo e eu tô errado Mas te peço obrigado Por sempre estar ao meu lado Se quer um abraço eu dou Se quer um beijo eu dou Não tenho dinheiro mas eu tenho amor Sou apenas regador desse nosso lindo amor E com todo o cuidado eu te desço a flor Pra sempre lembrar do calor Nunca se esquecer o sabor Das nossas bocas quando se encostam Sei que se um dia eu for Vai se lembrar minha flor De todas as risadas e as conversas E as conversas nossas Meus parceiros MP Music e Paulo Docinho Tamo junto Hoje eu acordei, peguei meu celular Vi que não tinha uma mensagem sua Depois que eu lembrei de tudo que falei E percebi que era minha culpa Eu sei que sou largado, neguinho favelado Mas você gosta do jeitinho que eu faço Tu é certo e eu tô errado Mas te peço obrigado Por sempre estar ao meu lado Se quer um abraço eu dou Se quer um beijo eu dou Não tenho dinheiro mas eu tenho amor Sou apenas regador Desse nosso lindo amor E com todo o cuidado eu te desço a flor Pra sempre lembrar do calor Nunca se esquecer o sabor Das nossas bocas quando se encostam Sei que se um dia eu for Vai se lembrar minha flor De todas as risadas e as conversas E as conversas nossas Sofri, chorei Acreditei demais nessa ilusão Talvez você É especialista em enganar o coração Mas minha família, meus amigos, o vizinho Falavam que isso era uma bandida Eu emocionado mais do que um terraplanista Tentando provar sua teoria Eu fui cair nas mentiras que você me contava Nas mensagens e na foto apaixonada Dessa vez acho que vou mudar E nem a própria NASA vai conseguir me enganar Por mais que minha família, meus amigos, o vizinho Falavam que isso era uma bandida Eu emocionado mais do que um terraplanista Tentando provar sua teoria Por mais que minha família, meu amor Porque eu fui cair nas mentiras que você me contava Nas mensagens e na foto apaixonada Dessa vez acho que vou mudar E nem a própria NASA vai conseguir me enganar E nem a própria NASA vai conseguir me enganar Ah, 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 ah Já vai conseguir me enganar O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Vem com Felipe, Felipe, vem O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Alô meu parceiro, Antônio Tatuaba Tamo junto O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Meus parceiros, Jorginho Crede Doutor Lucideval Ribeiro e Tropical FM Estouro novinho aí Onde ele já cansou de ficar pulando em foto em foto Procurando a imagem, sou Tá fazendo tudo em off Eu fico imaginando como deve estar vivendo E isso vai me entristecendo Tá fazendo tudo em off Tá machucando não te ver Tá doendo não deixar o meu like Numa foto sua Tá machucando não te ter Tá difícil de esquecer e cê sabe Que não dá pra matar a saudade Com velhas postagens Meu compositor Diogo Cenoura, tamo junto O dedo já cansou Fica pulando de foto em foto Procurando uma imagem só Cê tá fazendo tudo em off Eu fico imaginando como deve estar vivendo Isso vai me entristecendo Tá fazendo tudo em off Tá machucando não te ver Tá doendo não deixar o meu like Numa foto sua Tá machucando não te ter Tá difícil de esquecer e cê sabe Que não dá pra matar a saudade Com velhas postagens E tá machucando não te ver Tá difícil de esquecer e cê sabe Que não dá pra matar a saudade Com velhas postagens Com velhas postagens Com velhas postagens Eu penso tanto em você que esqueço de mim Não consigo aceitar que chegou o fim Meu coração não admite que perdeu você Depois que você Depois que você foi embora o mundo desabou A saudade bateu na porta E o vazio me devora É como eu quero ter você comigo agora E quando eu me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras de amor E o desejo vem Se eu não tô com você Eu não consigo amar ninguém Mas eu sei que um dia você vai lembrar de mim Quando sentir o cheiro do perfume Em algum lugar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse whisky eu vou beber por causa dela Passaram a noite toda olhando pra janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse whisky eu vou beber por causa dela Passaram a noite toda olhando pra janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela Ele não merece você Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci Tantas vezes você me ligou Chorando me pedindo pra voltar Mas eu subi de meio o seu amor Mandei você parar de me ligar E agora Que você não liga mais Eu tô sentindo saudade De quando você vinha atrás E agora Que você já me esqueceu O jogo se enverteu Se hoje eu tô sofrendo O culpado de tudo sou eu Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Que eu não vivo sem você DF Estúdio Aqui tem qualidade Volta pra mim 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 Obrigado.